Vim de Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso. Amém Lembrai-vos, ó puríssimo Esposo da Virgem Maria Ó meu doce protetor São José Que jamais se ouviu dizer Que alguém tivesse invocado vossa proteção Implorado o vosso socorro E fosse por vós desamparado Animado eu, pois, com igual confiança Venho a vossa presença A vós com fervor me recomendo Não desprezei as minhas súplicas Ó Pai putativo do Redentor Mas dignai-os de acolhê-las piedosamente Amém Dia 28 Alívio dos aflitos rogai por nós Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Nada será recusado a São José Seja por Nossa Senhora Seja por seu glorioso Filho São Francisco de Sales Confortar os aflitos é uma obra de misericórdia As obras de misericórdia nos ajudam a sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo Ao servirmos os necessitados Como fez São José Todas as vezes que fizestes isso a um desses pequeninos Foi a mim que o fizestes Dirá nosso Senhor no julgamento Como está escrito em Mateus 25, 40 As sete obras de misericórdia corporal são 1. Dar de comer a quem tem fome 2. Dar de beber a quem tem sede 3. Vestir os nus 4. Abrigar os peregrinos ou dar pousada aos peregrinos 5. Visitar os presos 6. Confortar os enfermos ou os aflitos ou aliviar os aflitos 7. Enterrar os mortos Veja que não é cremar os mortos, é enterrar os mortos As sete obras de misericórdia espiritual são 1. Ensinar os ignorantes 2. Dar conselhos a quem nos pedem 3. Corrigir os pecadores 4. Consolar os tristes 5. Suportar os erros das pessoas As faltas que elas cometem contra nós 6. Perdoar as ofensas 7. Rezar pelos vivos e pelos mortos 7. A vida é cheia de aflições 8. Pessoas morrem 9. Doenças aparecem 10. Conflitos surgem 9. E eventualmente a idade chega e leva a nossa juventude e a nossa força 10. Mas não importa o que aconteça 10. São José 11. Sempre será o seu alívio 11. O seu conforto 12. A sua consolação 12. Recomendemos-nos ao nosso bom pai 12. São José 12. Que é o patriarca das pessoas atribuladas 13. Pois ele mesmo 13. Passou por muitos problemas 14. Muitas tribulações 15. São José Amarelo 15. A sabedoria e o conforto de um pai é essencial 15. Infelizmente muitas pessoas cresceram sem a figura paterna 16. Ou pior 16. Como a figura paterna abusiva 16. Ou distante 16. Enfim, traumatizou a pessoa com relação aos pais 17. Isso ocasiona muitos problemas na vida emocional da pessoa 17. Na psique e na alma 17. E essas pessoas devem se recomendar com especial devoção a São José 17. Para que ele seja o seu pai 18. Muitos santos, quando perderam o pai 19. Por exemplo, Santo André B7 19. Perdeu o pai 20. Ele tomou São José como seu pai espiritual 20. Pediu para que ele tomasse o lugar do seu pai 21. Assim também você pode fazer 21. Muitas pessoas que perderam a mãe 21. Tomaram Nossa Senhora como sua mãe 22. Pia União de São José 22. São José 22. Nunca é invocado em vão 22. São Luí de Guanela 22. Jesus fala no Evangelho 23. Ao respeito de Deus Pai 23. Dizendo 23. Quem de vós dá ao filho uma pedra 24. Quando ele pede um pão 25. Ou lhe dá uma cobra 25. Quando ele pede um peixe 25. Ora, se vós que sois maus 26. Sabeis dar coisas boas 26. Quanto mais vosso pai que está nos céus 27. Dará coisas boas 27. Aos que lhe pedirem 28. Mas nós também podemos aplicar 28. Esse ensinamento a nosso pai espiritual São José 28. Pois ele é o ícone do pai eterno 29. A vida de São Luí de Guanela 29. Nos oferece um perfeito exemplo 29. De total confiança em São José 29. Ele nasceu na Itália 29. E dedicou todo o seu sacerdócio 30. A praticar as obras de misericórdia 30. Corporais e espirituais 30. A devoção do padre Luí de São José 31. Era tão notável 31. Que até o papo São Pio X 31. O convidou 31. Para construir uma igreja ali perto 32. Do Vaticano 31. Em honra a São José 31. A construção demorou 32. Quatro anos para ser finalizada 32. E foi consagrada em 32. De 19 de março 32. De 1912 32. Para honrar 32. A santa e feliz morte 32. De São José 32. Essa igreja 32. É conhecida como San Giuseppe al Triunfale 33. Triunfale Então ali é região de Roma 33. San Giuseppe 33. É como se diz São José em italiano 34. San Giuseppe al Triunfale 34. São Pio X também encorajou São Luíde nosso padre a iniciar um apostolado que ofereceria orações diárias pelos agonizantes e moribundos 35. Moribundo é quem está na hora da morte 35. Assim fez o padre Luíde no ano seguinte em 1913 fundando a Pia União de São José e o Papa São Pio X se tornou o primeiro membro oficial primeiro membro a se registrar imagina que honra não era qualquer Papa Papa São Pio X ele deu então o seu carimbo de aprovação a essa Pia União a sede dessa organização internacional está localizada ao lado da igreja de San Giuseppe ao Triunfale se você sentir essa inclinação nessa vontade de entrar na Pia União pode pesquisá-la mas também saiba que nós precisamos rezar pelos vivos e pelos mortos se você é ou não devolta São José se você faz ou não parte da Pia União é um dever de cristão meu querido São José esteja comigo vivendo esteja comigo morrendo e obtende para mim um juízo favorável de Jesus meu Salvador misericordioso Papa Leão XIII todos os dias dezenas quem sabe até centenas de vezes nós rezamos a Ave Maria pedindo a Nossa Senhora que reze por nós que rogue por nós principalmente na hora da morte e São José também concede essa graça especial a hora da morte é uma hora muito importante porque naquela hora em que a nossa alma se separa do corpo nossa vontade fica fixada não podemos mais mudar de vontade então se nós durante a nossa vida escolhermos rejeitar a Cristo Deus não permita mas se isso acontecer então quando a alma se separar do corpo ela vai ver-se como ela é então ela vai ver que ela odeia Deus e vai querer se afastar dele para sempre e por isso vai para o inferno mas queira Deus que nós decidamos por servir a Deus e no momento da nossa morte ajudados por nosso Senhor Jesus Cristo ali com São José e Nossa Senhora segurando a nossa mão porque assim nós pedimos várias vezes durante a nossa vida que nós possamos então participar com Ele dessa glória e dessa Santíssima Trindade nós possamos ser assuntos com Ele ao céu levados com Ele ao céu tem uma oração muito bonita que eu sempre faço todos os dias pedindo a Deus a graça da boa morte pela intercessão de São José glorioso São José venturoso esposo de Maria vós que mereciste ser o guarda do salvador do mundo Jesus Cristo e que abraçando-o eternamente gozastes antecipadamente do paraíso ah alcançai-me do Senhor inteiro e perdão dos meus pecados e a graça de imitar vossas virtudes para que eu caminhe sempre pela vereda que conduz ao céu e assim como mereciste ter a Jesus e Maria junto ao vosso leito na hora da vossa morte e em seus braços exalar docemente a vossa alma bem-aventurada rogo que vos digneis defender-me dos inimigos de minha alma em meus últimos momentos a fim de que consolado pela doce esperança de voar convosco o paraíso e possuir a glória celeste respire pronunciando os nomes santíssimos de Jesus e Maria Amém São José meu querido Pai olhai para mim do céu desapegai-me das coisas da terra e obtende para mim a pureza de coração amor a Deus e a perseverança final Beato Bartololongo Amém 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 Amém. 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 Vamos fazer a oração a São José, escrita por São Francisco de Sales e concluir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.